Eu pertenci, fiz parte também há alguns anos da direcção da UGT, o doutor Rescôto, eu que isso acompanhei-vos muito, de maneira que da parte política, depois, o 25 de Abril, foi muito agitado e muito comemorado aqui também, nestas aldeias, porque nós vivíamos aqui uma repressão muito grande, porque havia aqui algumas pessoas que nós não tínhamos a certeza, mas em voz passa-palavra, diziam que aquele pertencia a PIT, o outro pertencia a PIT, e lembro-me bem de o Teófilo Carvalho dos Santos, que era um advogado de Alenquer, vir de noite à casa do meu pai, entregar-lhe os votos, para ele no outro dia a dia, que ia à Escola de Riba Fria, que é onde é a coletividade, e votava. Mas o meu pai tinha medo, porque ele era da oposição, e o meu pai tinha medo de ir lá pôr um voto que depois fosse também descoberto, porque aquilo depois a pessoa que tivesse culpa ou não tivesse culpa era abravatado, como foram algumas pessoas daqui. E isso mais tarde, mais tarde, quando eu depois tomé posse da junta, fosse ver os cheiros, e ao final havia pessoas que mesmo chamavam-lhes rúfalos. Não eram as pessoas, eram as pessoas que denunciavam o outro para depois irem buscá-lo, depois de ir de noite buscar à casa das pessoas, e chegavam-lhes rúfalos. E isso havia um grande medo nesse sentido. Depois veio o 25 de Abril, que toda a gente festejou, porque foi um ex-adio que ia assim.